Ter o jardim em casa é o sonho de muita gente, agora a manutenção dele que é o desafio. Eu estou com a Luisa Sanz, que é paisagista, e vai dar dicas de como manter o jardim ainda mais lindo, bem tratado e mais verde, né? Que é o melhor. É verdade, Anne. É muito importante, além de um bom projeto, uma boa manutenção também desse jardim, né? E não só de sol e água vive o jardim. Então é muito importante respeitar a periodicidade de corte de grama, porque às vezes a gente corta grama de mais ou de menos, ela fica amarelada, fica ressecada. Além disso, muito importante, um plano de adubação e de fertilização, não só da grama, de todas as plantas. Às vezes as pessoas têm frutíferas em casa e reclamam que nunca dá fruta. Às vezes é isso, é falta de um adubo, é falta de fertilizar, de cuidar, de nutrir essa terra. Nós estamos em um jardim super bem tratado, muito bem cuidado. E nós temos aqui um tronco, que eu acredito até que é a dúvida de muita gente que está em casa, se tem um tronco na raiz, o que fazer com ele? Tem como decorá-lo? Aqui a gente tem uma situação de um tronco super bonito, que hoje é uma peça das que eu mais gosto nesse jardim, que está todo ornamentado com folhagens. Então não precisa esconder o tronco, você ornamenta esse tronco com umas folhagens. Isso aqui a gente usou uma costela de adão, que ficou maravilhoso, ficou realmente lindo. Com certeza. Também a palmeira passou por uma ornamentação, deu todo um charme, uma elegância para o ambiente e para o jardim. Nada mais elegante que orquídeas, né? E orquídeas em palmeiras, então fica realmente lindo. A palmeira tem a tendência de crescer muito e acaba que o que fica no nosso campo de visão é somente o tronco. A copa dela está lá em cima. Então é muito interessante ornamentar o tronco das palmeiras com orquídeas. Não precisa ser só orquídeas, porque a orquídea tem um problema depois que cai a flor. Então eu gosto de intercalar orquídeas e bromélias. A gente tem que trabalhar com plantas que não precisam de ter muita terra em volta da raiz, porque aqui a gente vai trabalhar só com chachinho, com um pouquinho de substrato. E uma tendência dos apartamentos, que claro que pode ter em casa ainda, mas muito mais fácil, é a hortinha em vasinhos que você pode adaptar e montar da forma que você quiser. Isso mesmo. Ter uma horta em casa é uma delícia, assim. Não só tendo hortaliças mesmo, que é até possível a gente plantar um alface ou uma couve, a gente consegue. Mas mais fácil ainda é ter temperinhos, assim, tipo, o que eu consigo plantar na minha casa? Hortelã, manjericão, alecrim, sálvia, tudo é possível ter. Quatro horas de sol e água, medida certa, dia sim, dia não, a gente consegue ter uma hortinha em casa, uma hortinha com tempero, que é super funcional.